1, 2, 3 Agora, antes de eu trazer a palavra que vai completar a obra da tua vida eu vou cantar a música símbolo desse aqui pra dentro foi a música que a pastora Rita compôs inspirada pelo Espírito Santo eu estou sem voz nenhuma mas vocês podem ir louvando junto comigo porque é uma música que Deus deu que traduz o sentimento do crente em Jesus pode pôr a letra pra mim se for possível quando os ímpios me perguntam eu respondo tudo bem quando chegam os amigos questionando a minha dor eu digo vai tudo bem para o alvo eu prossigo não olhando ao redor vai tudo bem quando o medo vem rasgando o sentimento do meu coração eu digo vai tudo bem cante de novo quando ímpio quando os ímpios me perguntam eu respondo eu respondo vai tudo bem vai tudo bem quando chegam os amigos questionando a minha dor eu digo vai tudo bem para o alvo eu prossigo para o alvo eu prossigo não olhando ao redor vai tudo bem vai tudo bem quando o medo vem rasgando o sentimento do meu coração eu digo vai tudo bem mas quando chego aos teus pés eu grito e clamo socorre-me pois sou tu tens a palavra que é eterno socorre-me vida, vida eu te quero tanto me toma em teus braços cura-me assopra o teu espírito sobre mim ressuscita-me então me levantarei do meu estado e louvarei teu nome para sempre posso ver as tuas mãos me levantarei vai tudo bem 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 Quando os índios me perguntam Eu respondo Vai tudo bem Quando os amigos questionam a minha dor Eu digo vai tudo bem Eu não tenho que falar com o ímpio Para o alvo eu prossigo Não olhando ao redor Vai tudo bem Quando o medo Vem rasgando o sentimento do meu coração Eu digo vai tudo bem Mas quando chego aos teus pés Eu grito e clamo Socorro em mim Pois só tu tens a palavra que é eterna Socorro em mim Vida, vida, eu te quero tanto Me tomarei teus braços por ali Assoma teu espírito em mim Aleluia 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 Vai tudo bem 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 Cante Cante Vida, vida, eu te quero tanto 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 Vida, vida, eu te quero tanto